Bom dia pessoal, estamos aqui ó, finalzinho de agosto, início de setembro, vamos começar a época da postura das bichinhas, já começou alguns ovos, então uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, a partir desse momento não se mexe mais o viveiro, a manutenção está feita, perto de todos os viveiros, e agora vamos aguardar, agora é a época que vai começar a postura das bichinhas, olha que coisa linda, as menininhas, aqui é um lote grande toda feita a manutenção, está aí as bichinhas, agora eu vou mostrar para vocês outros viveiros como que a gente fez, ali está tudo vazio para receber os pintinhos, olha, os pintinhos vão para aqueles viveiros que são separados já para isso, desinfetado com amônia quaternária, tá, olha que coisa linda, aqui a gente usa o cal, né, além de deixar bonito, higiênico, fica bonito e também desinfeta, né, então aqui a gente usa o cal, a cal mesmo para fazer a pintura para desinfetar os viveiros, então aqui estão os lotes coletivos, tem dois viveiros de lote coletivo, e para lá a gente vai ter os viveiros que estão sendo preparados para receber os pintinhos desinfetados com amônia quaternária e tudo mais, então agora como eu disse para vocês, já está tudo dividido e agora a gente não mexe mais, espera só coletar os ovos e botar na chocadeira, muito legal, eu vou mostrar para vocês uma ideia aí da Ana Maria no outro vídeo aí que a gente colocou, que é plantar couve no meio dos viveiros.